E aí Tentaram falar que era a rivalidade entre podcasts O povo já coloca a culpa na Virginia e na Camila Que não tem nada a ver Eu vi É engraçado As manchetes Já é treta entre o pó de tal É sujo isso Erro da produção Mas não é isso É treta de não sei o que Foi da produção, porque o podcast delas É na sala na frente do nosso, com a mesma produtora Inclusive estão falando que eu indiquei Gente, não indiquei, fiquei sabendo por eles E não tem problema delas fazerem com a mesma também Pelo amor de Deus Não é exclusivo nosso E a gente ficou feliz por eles Que eles cresceram nisso Que a gente abriu portas Era uma energia muito boa Com a equipe, com a produção Era demais, a gente não tinha um A pra falar Só que Acontece que Só fala se você estiver voando Resumidamente Gente, eu acho que é assim A gente não pode dar o passo maior que a perna Não sei se é esse o ditado, se tá certo Eu acho que se eles Se eles quiseram pegar os dois Que eles se estruturassem pra isso Entendi Então a gente se sentiu Faltou estrutura mesmo Faltou estrutura Esse foi o BO mesmo A gente Não tem o menor problema com as meninas A gente ficou feliz de ter mais Gente, elas crescendo Tipo Abre muito mais os olhos da galera Pra podcast Que consequentemente A gente também cresce Entendeu? A gente e vocês E vocês também podem se juntar Lógico Não tem essa E tem espaço pra todas Quando surgiu que elas iam Fazer o podcast A gente mandou mensagem Super Apoiando Porque já começaram Já a falar Ai, eu tô copiando Eu vi isso também Enfim E aí o que aconteceu A gente nunca teve hora pra acabar Tanto é que A Virgínia quando foi no nosso podcast Teve 3 horas e 40 Tipo Quase 4 horas Nossa E tipo Dava pra fazer mais Dava pra fazer mais Não tem que terminar Não Dava pra fazer mais É A gente nunca teve hora pra acabar Sempre foi uma coisa muito gostosa Tipo Se tá fluindo A gente não vai terminar E pô A gente tava Sei lá Com 30 mil pessoas Assistindo a gente O tempo inteiro Não caiu nem um minuto A quantidade de pessoas assistindo A gente tava super fluindo Eram nossas amigas 7 pessoas 7 pessoas pra falar Vocês acham que vai durar Menos que 2 horas? 3 horas? Não Não dá Então assim Tipo Todo mundo tinha compromisso A Raquel veio do Rio de Janeiro Pra fazer A Mari tem filha Eu também tenho filha A Bu Todo mundo deixa de fazer alguma coisa Pra tá ali Sabe? Vocês sabem Tipo A gente fica grato Quando a pessoa Tira um tempinho Pra ir lá Falar com a gente E aí enfim Aí do nada Do nada gente Tanto é que A parte que viralizou É eu falando assim Cara, não acredito Você tá tirando a câmera E ele falou assim Não, não tô tirando a câmera Na hora fica preto Porque ele tirou a câmera Entendeu? Ele tirou a câmera Tipo Ele tirou a câmera É tipo Era um 4 Uma que fica na gente Outra de um lado De outro E a outra geralzona E aí a da gente Ele tirou Aí ele foi tirar só um Ou eles foram tirar tudo Eles começaram a desmontar o estúdio Tipo Antes da gente finalizar Tiraram o monitor Tiraram isso Pra passar pra sala Da frente Pra montar o das meninas E a gente vendo aquilo Tipo O papo rolando É, imagina a gente aqui E a produção inteira Não, eu não consegui Eu já tava assim Eu tava E aí começou a acelerar Meu coração E eu tava tentando disfarçar Pra segurar o BO, né E a Bruna me cutucava A gente ficava se apertando E eu acho que a gente Não sabia mais o que fazer E tipo Eles me olhavam Atrás Fazendo assim Tipo Encerra, encerra E a gente olhava E eu olho E tipo O que que você vai fazer, gente? É, a gente falou Imagina O maior papo Gente, desculpa Vamos ter que encerrar Valeu Não dá Mas o louco é tirar o fio Tipo É tirar a câmera Foi muito doido isso A gente ficou muito chateada De verdade E aí tipo A gente tava tentando segurar A gente tava tentando segurar O BO real A gente não tava falando nada A gente tava dura Eu vi o Só que Se coloquem nesse lugar Imagina a gente aqui Tipo A gente tá se olhando Mas a gente enxerga Com a lateral O que que tá acontecendo ali Imagina a movimentação A galera levando monitor Levando câmera Batendo porta Batendo porta Chorando Aí a gente começou Eles começaram a chorar Começaram a chorar Que a gente tinha que encerrar E eu Eu queria chorar também Falei Bruna Vamos sair daqui Eu não sei o que a gente faz E aí a mensagem Eu encerrava e chorava Eu chorei Eu tremia Eu achei que ia me dar uma crise Ela tava pálida Com a mão gelada Parecia que tava tipo Morrendo E a boca que Gente Eu fico nervosa Eu tremo Não sei porquê Não sei porquê Eu fico arrepiada Só de lembrar E aí a gente ficou tipo Pô A gente não quer A gente não queria prejudicar eles também De maneira alguma A gente Tipo Tem maior carinho pela produção Pela equipe Que é o foda né Que vocês tem maior carinho Mas é uma situação Mano Foi demais Aí eles viraram Aí agora Essa eu vou ter que falar também Que eu fiquei muito Eles viraram pra menina Que trabalha com a Bu Pra Tita E falaram assim Vocês tem que entender a gente Porque é o Carlinhos Maia Que tá lá Aí eu Oi Então quer dizer que as meninas Que tão aqui F*** A gente que tá aqui fazendo Triste Cagaram Tipo Então Qual que é a diferença Não tem diferença Sabe Amo o Carlinhos também São mega fã Ele já foi lá no nosso Foi ótimo Ele é maravilhoso Também não tem nada Mas não é questão Da pessoa que tá lá Mas virar pra você E falar Imagina Vocês tão aqui Então Mas tem que entender Que é o Carlinhos Que tá lá Nossa Eu ia ficar meio Não é horrível Cara A gente ficou muito Porque é um comentário Muito Não fiquei muito E eu não sei disfarçar Gente Sou escorpiana Não consigo Aí tá viralizando A hora que eu olho A mensagem Esse meme tá demais Porque gente Eu tenho esse problema Que quando eu tô nervosa Eu dou risada Esse é o meu Eu tava assim Tentando disfarçar Respirando Sabe De boca aberta Parecendo que eu tava rindo Aí eu comecei Tipo Não posso rir Eu queria chorar Sabe quando trava Você quer chorar Você quer rir Você quer ir embora Eu falava Eu só queria terminar E ir embora Não sei o que a gente faz Enfim Foi ruim Não foi legal A gente não gostou Eu vi a cara de você Gente Eu imaginei que foi péssimo E agora vocês contando Então eu tô imaginando A cena da galera A cena quinta Imagina E manter a educação Nessas horas É É Porque eu sou grossa Sabe Nossa Imagino você É não sei E as meninas Tipo Ai tem que terminar Tipo As convidadas Tavam lá Imagina Tem que terminar Tipo Parece que sim Porque eu sou uma pessoa Muito tranquila Eu deixo Eu surto Fazerem muito assim Comigo E eu fico assim Eu ia falar Quer encerrar? Tá bom Eu vou embora Eu vou lá Pro Carlinhos mais Então Eu comecei a segurar Só que assim A hora que eu falei Eu segurei Eles estavam cobrando a gente Desde as 7h20 Tipo O podcast das meninas Começa às 9h Eles queriam que a gente Terminasse às 7h e pouco A gente começou às 5h30 Tipo Não tava nem na metade Do papo E eles começaram Tem que terminar às 7h20 Tem que terminar Aí eu Não E eu nem tinha visto Porque quando eu tô no podcast A gente desliga total Nem olha o celular Eu nem tinha visto Aí a Bruna falou Olha o celular Aí eu fui olhar Tem que terminar às 7h20 Não Depois tem que terminar às 7h40 Gente Tem que terminar às 8h20 Aí chegou aquela coisa E a gente E a pressão E aquela pressão no coração Foi indo Foi indo Foi indo Foi indo Chegou uma hora Chegou uma hora Aí quando começaram a tirar a câmera Eu falei Gente, não dá Aí não dá Tô tentando ser profissional Mas não dá Tirar a câmera não dá É muito pra mim Então eu acho que Eu imagino a Gabi fazendo isso Eu não sei o que eu ia fazer Eu ia falar Gente, ele tá tirando a câmera Ele tá tirando a câmera Gente, faz alguma coisa Ele tá tirando a câmera E eu ia ser a que fica calada Quem lá ficou calada assim Caladinha olhando a situação toda Ia ser eu, total Com a Rafa Eu ia estar assim Quando você vai na casa da amiga E a mãe começa a tretar com a amiga Você fica assim O que que eu faço? Ela cercou a minha cercadinha de palo A gente viu a pressão baixou aqui agora Sério?